Vahe Guruji 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 Vah Guruji Vah Guruji Vah Guruji Amém. 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 mandrão vinho ڈunga que as tere sôchano sãmjano te bolan de de shakti queim rakhia e hooshu havaas tere hai oi zalma ajewi siis tere que de edhi hazuri vich chokada nhe tere gunaha te edhia baxishan da hesab esse hi galada muckada nhe tu guna kar kar pahame thak jame paro baxishan da tenu kadhe thakda nhe ek galto rakhia yad bhande sari uber hi rahe avi aast tera vahe guru kain to benar shukriya oi khali jaya na ek suas tera ek wari kaya sat raam siri wa wad paagiyan sangta ho jo guru babaji di vakshish praaput kar nha sa sahib siri guru grant sa maharaj ji di paravan kuitr hazuri de andre sa jay hoi di wana de vich hadiriyan parke apne jeevan da lahah praaput kar rhe ho baban ya kahan ya put put krean de maha paak an sa kar te kiyan batan sarwan karke apne jeevan ka lahah praaput karna asti pojeyo bababai hardaas ji di jad vich jude ke baithe yo unha de yad vich us harih hoi paavan asthahan de zahar peer jagd kur baba tankan sahib sri guru nanak de pachshah maharaj ji da jyoti jyoti de suno sumar pute gurum maagam karware har sal di tera ab sri bat santa guru babaji di asis praaput karna vahe te pahe sahib paai gurudas jy ke dene charn sharn gur ek penda jaye chal sat gur kut penda a age li man bina ke kar tu reyo bababa paai har da jy de paavan asthahan te chal le hain chal gurur nanak sahib maharaj jin yad karna chal 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 gurur 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 sahib maharaj di ya bach shisha praaput karna waz te guru apne sikhhan no pyaar ke ma karda hai sat gurur ji awaz dene dene ke de a wo sikh sat gurur ke pyaare o gawa sachi baani baani ta ga wu gurur keri baani ya sir baani te phir oh hi galb baani haani haani suput krein apne wad vaderia diya kata kaani sarwan karke kata kaani gaain karke unha niyad karde hoya unha de jeevan micho kuch guna da hi praapta karke aapne jeevan anndar way lehen kya ma ba ta jid benai hoi jai da hai ho puter hi praapta karda hai te puter ho hoya karda hai te kata kiriya dasya is puter 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 aapne baapne jid no charge la dewe unho hor dhu na sa waj dewe chkar dewe os puter a kwa vega chalo jen nai kar sakta jin nai bani unni bani rehen dewe eh na ho ve bani batri vik kej mela dewe jen hon di bani ijit bani jen jen hon aad banai jen jen hon nai man shukar prafat keita kam shikam não viram roteiro para ligar de rubro de alguém do oi do oi rodo do dia imame ela roteiro ele pronto para virou de outra pessoa para tem uma coisa para o o o ым orando o meu pai karlada Manda-Ti afra que eu que é tu cheio de Direi sites em pretty usari militi-se já né em righteous e do site andé jado se jata manasında ou nada arreza que as-tio anado já 3 a e jade raqya oi é te e o na deixe para o do na te chalque ajanja ajo E aí é o o o o um O que você queira, você pode começar a fazer? Não é? Não é? Eu não tenho uma lei. Eu sou tia que eu e que sou o tia, que sou o presidente senhor que está aqui fora, o que a ver isso foi a pessoa que está aqui. do que você tem um momento que parece que se você tem um momento em que ele é um momento que eu não sei que eu não sei que eu não sei sei que a gente em eles vão posso ter que ter que se mesmo que não estamos apontado e um problema eu não faço isso eu não tenho que aquele aqui andou nunca fazer se disse que não hai E aí 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 o santo curand de jimãn chou jimão abjid al gain kar se aqui e jessus band de vich esi judei a jo samitata hukum da sarahata que põencha em éus sopum no vaja sekan eka gar cheta houk e mandi nukar o eka gar guri jana de nal suruti binti nuk jord de ya gargbi ya baai de vich fte da yog utor beke tanwadi banao khalsa ji eu ia eu 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 é 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 o tempo né Reine kalata ar jugga-mei-parveri-unhrankar-a-kar-jodh-jugg-man-del-kario-gari-go-de-so-de-pazo-de-pazo-de-lo-ka-no-par-laon-va-as-te-de-de-hob-de-ho-e-mang-de-tár-de-go-te-khande-ho-e-lo-ka-no-vau-bhar-g-e-pazo-de-so-de-so-de-so-de-ah-te-ah-e-so-de-so-de-so-de-so-de-so-de-so-de-so-de-so-de-so-de-so-de-so-de-so-de-so-de-so-de-so-de-so-de-so- o 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